O motivo dessa gravação, dessa semana, é uma coisa importantíssima que vai ocorrer no sábado. No sábado, às 5 horas da tarde, um ato semipresencial. Nós vamos fazer uma manifestação importante às 5 horas da tarde na Bela Vista, em São Paulo. Nosso canal vai transmitir esse ato ao vivo. Nós vamos reproduzir as imagens do ato ao vivo. Do que se trata esse ato? Da geração 68, a geração da luta. É um ato que vai relembrar os 53 anos da invasão do teatro Rúdio Escobar. Há 53 anos atrás, o teatro Rúdio Escobar chamava Teatro Galpão. Tinham duas peças em cartaz, a Feira Paulista de Opinião e a Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, dirigida por Zé Celso Martínez Corrêa. Este teatro foi invadido pelo chamado Comando de Caça aos Comunistas, no dia 17 de julho de 1968. Os atores foram barbaramente atacados. Barbaramente. Machucados. Principalmente a atriz principal, a querida e já falecida Marília Pera. O teatro, que era Teatro Galpão, passou a se chamar Teatro Rúdio Escobar, que era dona do teatro. Seu teatro foi destruído. Essa peça de Chico Buarque foi uma das peças mais importantes da época da ditadura. Todos os atores foram machucados. Então, se você mora em São Paulo, com todos os cuidados sanitários, compareça ao ato à Rua dos Ingleses, 256, em frente ao Hospital Menino Jesus. Rua dos Ingleses. Aqui pertinho da 13 de Maia, perto da padaria Quiropita, perto do café do Bruninho, nosso querido Bruninho, que no dia 17, faz quatro meses que nos deixou. Toda a juventude, toda a intelectualidade da Bela Vista vai estar aqui. Nós vamos homenagear principalmente Sérgio Mamberti, que está muito doentinho, mas vai se recuperar. E Zé Celso Martínez Correia, o Zé Celso do Teatro Oficina. Então, se você está em São Paulo, se você tem compromisso com a ditadura, se você acha que o que está acontecendo nesse país é um absurdo, compareça. A Rua dos Ingleses. Teatro Routes Cobar. Em frente ao Hospital Menino Jesus. Não é na Rua dos Franceses, onde tem a outra entrada do hospital. É na Rua de Trás. A Rua da Quiropita. Rua das entidades sociais da Nossa Senhora Quiropita. Bem pertinho da Igreja da Quiropita. A Rua da Festa da Quiropita. Aqui tem duas ruas. A 13 de Maio e a Rua dos Ingleses, onde tem a Festa da Quiropita. Compareça. Vai ser muito importante a sua presença. Pela democracia. Ditadura nunca mais. As pessoas que lutaram contra a ditadura hoje, 53 anos depois, estão dizendo ditadura nunca mais. Viva Chico Buarque. Viva Marília Pera. Viva Kutskobar. Viva Mamberti. Viva Zé Celso Martins Correia. E viva todos aqueles que admiram a democracia. Sábado, sábado. 5 horas da tarde. Das 5 às 7. Um show de música e teatro maravilhoso. No meio da rua, no meio da rua. Compareça. Obrigado. Se inscreva no nosso canal. Curta. Compartilhe. Dê audiência. Multiplique essa audiência. Nosso canal começou agora. Agora que ele está agregando. Quero dizer também que esse ato faz parte, junto com a procuradora Eugênia Gonzaga, das atividades, pela revisão imediata da lei da anistia. Revisa a STF. Revisa a STF. A lei da anistia, que anunciou os torturadores. Então, curta o nosso canal. Potencialize o nosso canal. Dê força para o nosso canal. É o canal da democracia. Abaixe a ditadura. Ditadura nunca mais. Deixe. A lei da anistia. Obrigado.